Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos, aqui do canal Universo Tarot. Pessoal, vou fazer mais uma tiragem para a Fazenda 16. A formação da roça aconteceu na noite desta terça-feira. A fazendeira Júlia indicou para o primeiro banquinho o Zelop. Na votação da casa, o mais votado foi o Sacha, com 16 votos, mas devido ao poder branco, ele dobrou os votos, então o Sacha ocupou o segundo banquinho com 32 votos. O Sacha puxou o Dabaia, o MC Zaki, no resto a um, sobrou o Cauê. Então o Cauê vetou o Sacha de participar da prova do Fazendeiro. Então a tiragem aqui é para ver quem vai vencer a prova do Fazendeiro, quem vai escapar da roça e voltar fazendeiro. Estão na prova do Fazendeiro Zelop, MC Zaki e Cauê. E aí pessoal, quem vai vencer? Deixe nos comentários para quem vocês estão torcendo, quem vocês querem ver voltando o Fazendeiro para a Fazenda 16, escapando da roça e voltando o Fazendeiro. Vamos lá então, vamos começar com o Zelop. Vamos ver as energias para o Zelop. O Zelop vai vencer a prova do Fazendeiro, vai escapar da roça e voltar fazendeiro. Lembrando pessoal que o Sacha foi vetado, já está aí na roça. As energias aqui para o Zelop. O Zelop vai vencer a prova do Fazendeiro, escapar da roça e voltar fazendeiro. Vamos ver aqui as energias para Zelop. Zelop vai vencer a prova do Fazendeiro, a Fazenda 16 aqui, no Baralho Cigano. A Carta dos Lírios, a Carta da Estrela, a Carta da Cegonha, a Carta da Aliança, a Carta da Mulher, a Carta da Casa. Continuando, a Carta da Criança, a Carta dos Pássaros e a Carta da Lua. Pessoal, é uma tiragem positiva aqui para o Zelop. Apesar da Carta da Lua no final, que pode trazer uma estabilidade lá no final, mas eu vejo questões favoráveis aqui. Começando com o Amadurecimento, Renovações também e Conquista, com a Carta da Estrela. A Carta da Cegonha é uma Carta muito positiva também, que vem trazendo uma aliança muito forte, uma questão favorável, a intuição muito favorável aqui para o Zelop. Então, tendo um bom desempenho nessa prova do Fazendeiro, o Zelop. A Carta da Criança também traz Renovação e a Carta dos Passos traz uma questão da comunicação muito forte, muito positiva. Talvez se a prova for sobre uma questão de comunicação, se comunicar, ou até trazer uma questão de aliança, uma ajuda, eu vejo também favorável. No aspecto geral, é uma tiragem favorável para o Zelop. Somente tem a Carta da Lua, que finaliza, como eu falei, que pode trazer uma estabilidade lá no final, e justamente no final. Mas no aspecto geral, é uma tiragem positiva. A gente vai ver ainda para o Emis Isaac e o Cauê, mas por enquanto, no Baralho Cigano, tem questões favoráveis, sim. Vamos ver aqui no Tarot, as energias no Tarot para o Zelop. Zelop vai vencer a prova do Fazendeiro, escapar da roça e voltar fazendeiro. Vamos lá. Deixem nos comentários, pessoal, quem vocês querem que vença a prova do Fazendeiro. Vamos lá. O Zelop vai vencer a prova do Fazendeiro, escapar da roça e voltar fazendeiro. Na Fazenda, 16. Olha só a Carta do Diabo. A Carta do Sol. Finaliza com a Carta do Mago. Pessoal muito positiva, que no Tarot para o Zelop, a Carta do Diabo, querendo muito, querendo essa conquista muito forte, indo com tudo, tendo uma prova muito positiva para ele. O Sol também, a Carta muito positiva, que traz caminhos abertos também, finalizações positivas, questões favoráveis, e a Carta do Mago também, trabalhando e tentando buscar o resultado. Então, tendo um aproveitamento muito favorável nessa prova. Somente a Carta da Lua, que ainda tem essa questão um pouco mais difícil lá no final. Mas talvez já tenha uma resposta favorável. E aí, lá, a Carta da Lua pode trazer uma questão de instabilidade emocional momentânea, talvez aí no momento. Mas, no aspecto geral, sim, é uma tiragem positiva para o Zelop. A Carta da Estrela, a Carta do Diabo no Tarot, a Carta do Sol, traz questões muito favoráveis. E a questão da intuição também. Pode ser um jogo de escolha, pode ser um jogo de comunicação, uma prova de comunicação. E eu vejo essas questões favoráveis para o Zelop. Então, é uma tiragem muito positiva para o Zelop. Vamos ver para o MC Zaki. Vamos lá? Bom, pessoal, vamos lá então. O MC Zaki participa da prova do fazendeiro. O MC Zaki está na roça. Vai fazer a prova do fazendeiro e pode escapar da roça. A pergunta é, o MC Zaki vai vencer a prova do fazendeiro? As energias para o MC Zaki. O MC Zaki vai vencer a prova do fazendeiro. O MC Zaki vai voltar fazendeiro, escapar da roça. As energias no baralho cigano para o MC Zaki. Vamos ver aqui as energias para o MC Zaki. O MC Zaki vai voltar fazendeiro. As energias no baralho cigano para o MC Zaki. O MC Zaki vai vencer a prova do fazendeiro. Vamos ver aqui no baralho cigano para o MC Zaki. Olha só a carta da cegonha, a carta das montanhas, a carta da mulher, a carta do urso. Continuando aqui a carta do rato, a carta da cobra, continuando a carta da chave, a carta dos lirios e a carta do sol. Olha só pessoal, a carta do sol lá da última carta. Trazendo questões difíceis aqui, até com a carta das montanhas, distanciamento, talvez a questão da intuição muito difícil aqui para o MC Zaki, ao contrário que para o Zelova, a intuição do MC Zaki um pouco difícil aqui. Pelo menos no início, traz esgaste, traz excepções. Na terceira linha, a carta da chave já abre mais os caminhos, traz uma renovação, talvez uma melhora na prova. O MC Zaki crescendo na prova, trazendo aqui a carta do sol, que traz essa resposta positiva justamente na última carta. Então, centraliza muito essa questão do desgaste aqui com a carta do rato, e também decepções. Só que tem uma reação aí, o MC Zaki pode ter uma reação nessa prova aí, está muito forte. E aí na terceira linha, a carta da chave e a carta dos lirios trazendo amadurecimento, uma melhora aí no jogo. O MC Zaki com a carta do sol finalizando. Vamos ver aqui no tarô. Três cartas no tarô para o MC Zaki. O MC Zaki vai vencer a prova do fazendeiro, escapar da roça e voltar fazendeiro na fazenda 16. O MC Zaki vai vencer a prova do fazendeiro, escapar da roça e voltar fazendeiro. Vamos ver aqui as energias. No tarô para o MC Zaki. O MC Zaki vai vencer a prova do fazendeiro. Deixe nos comentários, pessoal, quem vocês querem ver voltando fazendeiro. O MC Zaki vai vencer a prova do fazendeiro. Aqui no tarô, três cartas no tarô para o MC Zaki. Aqui a carta do eremita, a carta do imperador e a carta do mundo. Olha só, pessoal, vai ser bem disputada essa prova. Até então, né, com o Zé Love, MC Zaki aqui, energias aqui bem favoráveis para o Zé Love. Tem aquela questão da carta da lua no final, né, mas tem no geral condições favoráveis aqui para o MC Zaki. Talvez não tendo uma questão muito boa no início, né, não começando tão bem assim. Mas lá no final, ó, superando dificuldades. Olha só, né, a carta do sol com a carta da chave aqui. A carta do eremita também trazendo a questão da sabedoria, muito importante. Talvez se essa prova for aí de que tem que usar muito a questão da sabedoria, pode trazer também uma questão mais favorável para o MC Zaki. A carta do imperador também, controle. E a carta do mundo, principalmente a carta do mundo finalizando aqui de forma positiva. Então, pessoal, eu vejo aqui o MC Zaki superando aqui o Zé Love. Até tem um equilíbrio, mas eu vejo diante de uma, talvez até de uma reação aqui, o MC Zaki tendo condições mais favoráveis para vencer a prova do fazendeiro com a carta do eremita, a carta do imperador e a carta do mundo no tarot. E também finalizando aqui uma linha, né, com a carta da chave, a carta dos livros e a carta do sol. Então, por enquanto, é mais positivo aqui para o MC Zaki vencer a prova do fazendeiro, mas, repito, pessoal, está bem equilibrado entre o Zé Love, o MC Zaki e o Zé Love está bem equilibrado, mas a vantagem é que é mínima, mas sim para o MC Zaki. Vamos ver para o Cauê. Bom, pessoal, vamos lá então. O Cauê vai vencer a prova do fazendeiro. O Cauê vai escapar da roça e voltar fazendeiro. Prova do fazendeiro, a fazenda 16. O Cauê vai vencer a prova do fazendeiro, escapar da roça. Vamos ver aqui as energias para o Cauê. Deixem os comentários, pessoal, quem vocês querem ver voltando fazendeiro, quem vocês querem que vença a prova do fazendeiro. O Cauê vai vencer a prova do fazendeiro, as energias, no baralho cigano para o Cauê. Vamos ver aqui, o Cauê vai vencer a prova do fazendeiro, fazenda 16. O Cauê vai vencer a prova do fazendeiro, escapar da roça. Opa, a carta da casa aqui para o Cauê. O Cauê vai vencer a prova do fazendeiro. O Cauê vai vencer a prova do fazendeiro, escapar da roça. Aqui a carta da casa, olha só, a carta da lua, a carta do caixão, a carta dos trevos, a carta da cegonha, a carta da mulher, a carta do cão, continuando aqui, a carta do urso, e finaliza com a carta do coração. Olha só, pessoal, bem equilibrado, que confirma, entre os três, bem equilibrado. Vejo uma certa decepção no início para o Cauê, uma renovação, um novo ciclo, aí vendo, vindo algumas barreiras ainda mais, trazendo renovação e acreditando mais, acreditando mais e trazendo uma intuição muito forte com a carta da mulher. A carta do cão confirma, questão de acreditar, tentar controlar uma situação, então controle emocional muito forte aqui para o Cauê. Então, é um equilíbrio que ainda vejo, mas questões mais favoráveis ainda para o MC Isaac, no baralho cigano, mas também para o Cauê, traz algumas situações bem favoráveis. Então, vai ser uma prova bem equilibrada para os três. Vamos ver aqui no tarô, o Cauê vai vencer a prova do fazendeiro, escapar da roça e voltar fazendeiro. O Cauê vai vencer a prova do fazendeiro, prova do fazendeiro, a fazenda 16, o Cauê, opa, vamos lá, continuando, o Cauê vai vencer a prova do fazendeiro, as energias no tarô para Cauê. Cauê vai vencer a prova do fazendeiro, vamos ver as energias aqui, no tarô para o Cauê, prova do fazendeiro, a carta da imperatriz, a carta do enforcado e a carta da lua. Pessoal, por enquanto, para o Cauê aqui eu vejo difícil, tá? Aqui no tarô, confirma essa questão um pouco mais difícil, mas mesmo assim, ainda há um equilíbrio entre os três, mas aqui para o Cauê tem a carta do enforcado que traz aquela questão de se sentir prejudicado ou vítima e não conseguindo aí no final o resultado que ele espera. E também a carta da lua trazendo excepção, também tem no baralho de cigana a carta da lua e a carta da imperatriz, talvez no momento aí da intuição pode estar mais favorável para ele, mas ele não consiga chegar aí no final com uma resposta favorável. então tendo sim uma melhora aí com a carta do cão aqui acreditando, tentando buscar assim renovação e controle emocional, mas no tarô a carta do enforcado realmente traz essa situação um pouco mais difícil e a carta da lua finalizando também. Tendo essa dificuldade no início, tendo uma melhora, mas não conseguindo o resultado favorável. Então, vejo que difícil para o Cauê. Pessoal, respondendo a pergunta, quem vai voltar? Fazendeiro, eu vejo um equilíbrio muito forte entre os três, principalmente entre o Zé Love e o MC Zaki, mas eu vejo o MC Zaki vencendo a prova do Fazendeiro, escapando da roça e voltando o Fazendeiro. Tá bom, pessoal? Pessoal, então era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem, pessoal. Se vocês gostaram, deixe um like aqui que ajuda muito o canal a crescer. Se inscreva no canal, deixe nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem, tá bom, pessoal? Eu agradeço muito até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!